só não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se for novo por aqui vamos lá continuar história valeu tá rolando até um racionais ali mano o irmão tô sabendo papai que que é foque o que foca que é foca o que mano porra irmão é o seguinte vocês ficaram sabendo aí do ô louco velho que é isso o nosso papai noel sobreviveu nosso papai sobreviveu papai noel sobreviveu aí só que a gente perdeu aqui algumas coisas né mano que nem o nosso amigo claus a gente vai buscar lá o corpo informações sobre o corpo dele a família dele não sabe o que aconteceu ainda a coca não sabe que o que aconteceu ainda perdemos até o cavalinho agora perder uma carga perder o cavalinho para dar um claus ainda com o hospital velho sorte que duas pessoas passaram viram ali que aconteceu e socorreram a gente só que agora papai noel entrou para a vida do crime o papai noel quer se vingar né prozinho e você sabe onde que foi final por aqui né não sei eu tô meio meio perdido velho carai cuzão é gás é gás eu acho que foi por aqui mesmo ali a placa foi ali que a gente virou não foi na placa do mcdonald é aqui que mataram o claus velho coloco já tem uns caras atrás de nós ali ó que que esse cara tá batendo em mim velho foi na outra rua né mano olha o claus cara meu deus velho claus meu deus coitado do claus velho claus fala comigo fala comigo claus meu deus claus levanta claus eu estou com raiva caras eu estou com raiva de que fez isso com o claus mano eu vou pegar todos eles eu vou matar um por um eu vou matar um por um mano eu vou matar esses caras que fizeram isso eles devem estar escondidos nesses barracos é por isso que eu falo cara cê dá cê não pode dar presente pra esses caras mano eles tem que ficar sem presente mesmo mano cizinho droga por aqui ó eles aqui mano cês mano cês mano cês mano ai meu deus ai meu deus tem muitos mano tem muitos prozinho tem muitos mas eu sou um santa também sou um santa claus vamo lá vamo me proteger aqui eles vão vir em massa galera eles vão vir em massa galera eu vou vingar o claus mano mano tem muito mano tem muita gente tem que chegar a polícia pelas costas velho que sacanagem é essa mataram a polícia mano mataram a polícia mano mataram a polícia mano agora vai ver o poder mano toma toma o carro da polícia é bom mano nossa a polícia mata agora eu fui eu matei geral mano só falta fugir da polícia tchau claus tchau claus tchau claus tadinho do claus por onde a gente vai fugir a gente vai fugir pelo trem mano a gente vai fugir pelo trem cara aqui é aqui mesmo que nós vamos fugir aqui mesmo que nós vamos fugir a gente já tem a helicóptero atrás da gente se liga o bagulho velho eu mesmo me cagueto velho pronto galera claus vingado emprego perdido dívidas tô ferrado mano mano eu me dei o bagulho sem querer velho eu me dei o bagulho olha que tá passando aqui em cima beleza estamos livres da polícia mas a gente perdeu o claus papai noel bandido galera infelizmente estamos no meio do crime se você quer ver mais isso se inscreve no canal deixa aquele like pra receber o aviso do sininho ativado valeu e e